Só a capital, Manaus, registrou mais de 500 assassinatos nos primeiros meses de 2019. Em 2018, o número de homicídios foi de 748 casos no mesmo período. Mesmo com a redução de 16% nesses crimes, o levantamento realizado pelo Atlas da Violência 2019 mostra que o Amazonas apresentou um crescimento de 134,1% dos casos de homicídio. Em uma década, passou de 715 casos no ano de 2007 para 1.600 casos em 2017. Além de Manaus, os demais municípios que contabilizaram altos índices no mapa foram Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro Castanho e Beruri, com os maiores índices de violência. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Amazonas desponta também como o terceiro estado brasileiro que tem altas taxas de feminicídio. Nesse quesito, de janeiro a agosto de 2019, o Amazonas registrou 11 casos do crime, que é a morte de mulheres por questões de ódio.